Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma história para contar, envie para nós nesse e-mail que está na tela ou na descrição do vídeo. E nós vamos trazer aqui para o canal. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. Um inquilino demoníaco. Olá, anfitrião. Me chamo Rossi Menezes e o relato que vou contar ocorreu em 1984 e 1986 aqui em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Naquela época, eu tinha apenas 9 anos de idade. Trata-se de um fato real. Uma experiência terrível que juntamente com meus pais e irmãos, que ficamos muito assustados. Se eu mesmo não tivesse passado por tudo aquilo, talvez não acreditasse se me contasse. Enfim, foi assim. Naquela década, a vida era bem diferente do que estamos acostumados hoje. E nem se ouvia falar de internet ou redes sociais. Era algo que sequer existia naquela época. Levávamos uma vida bem simples. O meu pai trabalhou muito por vários anos. E mesmo depois de muito sacrifício em economizar, ele percebeu que seria muito difícil realizar o seu projeto de comprar a sua própria casa. Mas mesmo assim, ele não desanimou. Continuou economizando e aguardando aparecer alguma boa oportunidade. Foi aí que um certo dia, ele foi informado por um cunhado dele sobre uma casa que estaria à venda bem próximo da casa dos seus avós. Imediatamente, foi até lá e retornou eufórico, pois finalmente havia encontrado uma casa no local desejado e dentro do orçamento. Ao conversar com a minha mãe, todos ficaram entusiasmados, já que o preço da casa parecia muito acessível. Abaixo de qualquer um que meu pai já havia visitado. Seria um ótimo negócio, anfitrião. Uma vez que poderemos comprar a casa e, quem sabe, ficar com algumas reservas. Então, de imediato, ele fechou o negócio. Enfim, a casa era bem grande e feita de madeira. Era simples, mas bem construída e o terreno era bem grande. Tinha uma sala, três quartos, cozinha e banheiro. Do lado de fora, havia um quintal, com uma enorme mesa de madeira que aqui no norte nós chamamos de giral. Ela é usada normalmente para lavar roupas. Os quartos não haviam portas. E as portas de entradas e a dos fundos possuíam trancas improvisadas de madeira. Os meus pais ficaram com o maior quarto. O meu irmão, que é três anos mais velho que eu, ficou com o quarto em frente ao meu, próximo à cozinha. Então, começamos a nos organizar nessa nova fase e nessa nova casa. Mas as coisas estranhas não demoraram a começar a acontecer. Já nas primeiras noites, fui acordado pelo som de passos no corredor da casa. Como se alguém extremamente pesado pisasse com força nas tábuas do assoalho. A princípio, achei até que era o meu pai. Mas até então, eu não via ninguém. Aquilo se repetiu noite após noite. E para piorar, começou a ficar mais intenso. Comecei a ouvir batidas na parede como se fossem dedos estralando. E sussurros que eu não conseguia compreender. O meu pai nunca foi um homem muito religioso. Ao contrário da minha mãe, que até hoje é uma mulher extremamente católica. Eu fiquei com receio de comentar tudo o que estava acontecendo. Já que ninguém falava nada a respeito. Cheguei a pensar que era apenas coisas da minha cabeça. Pois na época eu era criança. E todos sabem que crianças têm imaginação fértil. Seja como for, noite após noite, aquilo se repetia. E se tornava cada vez pior. Alfitrião, por mais de uma vez, eu ouvia assovios durante a madrugada. Batidas fortes na parede. E até mesmo a lâmpada da cozinha que ficava piscando. Ou acendendo sozinha, sem ninguém estar lá. Quando isso acontecia, meu pai se levantava e ia até lá e apagava novamente. Isso tudo foi ficando cada vez mais difícil. Pois eu quase não dormia mais. E tinha que ir para a escola de manhã. Então eu ficava muito cansado. Aí, teve uma noite que foi uma das piores. Pois eu acordei com a sensação de estar sendo observado. E para o meu espanto, eu realmente estava. Olhei em direção à porta do meu quarto. E lá estava ele. Era um homem, todo vestido de branco. Com chapéu e ambas as mãos no bolso da calça. Estava escuro e eu não consegui ver o seu rosto. Mas fiquei apavorado com aquela figura parada ali. Olhando em minha direção fixamente. Como toda criança, eu me cobri com lençol. E quando arrisquei dar uma olhada novamente, aquele ser havia desaparecido. Depois disso, eu ainda tornei a ver essa entidade. Mas algumas vezes, caminhando pela casa durante a noite. Passando em frente ao meu quarto, em direção à cozinha. Passado o tempo, os ruídos foram ficando cada vez mais intensos. Eu acordava e lá estava aquela entidade na porta do meu quarto. Em pé. Sempre me encarando de uma forma assustadora. Daquela vez, ele estava vestido de preto, com chapéu bem parecido com o primeiro. Mas era bem mais sombrio. Eu me lembro que aquela noite, eu não dormi mais. Estava absolutamente apavorado com tudo aquilo. Então, eu resolvi conversar com meu irmão mais velho. Depois que eu falei de tudo o que havia visto ou ouvido, ele confessou que também já tinha visto aquele tal homem de roupas escuras e os sons como assovios e passos nos corredores. Aquilo era extremamente assustador para nós dois, pois éramos crianças. Então, decidimos conversar com nosso pai. Fomos lá e ele nos ouviu atentamente. Quando terminamos de contar tudo, ele disse ao meu irmão para chamar a nossa mãe que precisava conversar. Para nossa surpresa, eles disseram que também estavam testemunhando essas manifestações sobrenaturais. Mas, em vez de melhorar a situação, depois que foi revelado que a minha família inteira estava passando por aquela situação incrivelmente assustadora, aquela conversa parece que deixou essa entidade ainda mais furiosa, pois suas manifestações se tornaram ainda mais intensas e frequentes. Ele passou a ser visto em qualquer horário do dia e da noite dentro de casa. Era comum vê-lo passar de um cômodo para o outro. Lembro que, certa vez, fomos todos acordados com um grande barulho. Ele havia jogado no chão tudo o que havia guardado na geladeira. As lâmpadas eram acendidas e apagadas constantemente. Copos, pratos, panelas eram arremessadas contra as paredes. Houve algumas situações estranhas em que conhecidos dos meus pais telefonaram para nossa casa e foram atendidos por uma voz masculina, mas que não era a do meu pai. Um tempo depois, uma falecida tia da minha mãe foi até lá para nos visitar. Ela era uma mulher do interior, muito vivida e acostumada com essas conversas sobrenaturais. Ela passou a noite em nossa casa e acordou meio estranha na manhã seguinte, calada, meio almoada, e ajudou a minha mãe em alguns afazeres. Naquele dia, lembro como se fosse hoje, sentamos à mesa para almoçar e, enquanto a minha mãe servia, ela perguntou quem era o homem que ficava perambulando na casa. Ela mal havia acabado de fazer a pergunta quando um prato literalmente quebrou, se espatifou como se tivesse sido atingido por um soco. Mais do que depressa, ela arrumou suas coisas e voltou para a sua cidade. Alfitrião, eu não mencionei no início, mas também havia uma irmã que não morava conosco. Mas, teve uma vez que ela foi nos visitar e afirmou ter visto aquele ser perambulando na casa também. Mas não apenas dentro de casa, ela viu aquela entidade passando pelo quintal. Os nossos vizinhos o viam no quintal em plena luz do dia, andando de um lado para o outro, sem dizer nada. O meu pai, ao conversar com os moradores mais antigos, descobriu que uma família que morou antes de nós também passou por coisas bem estranhas. E eles se mudaram rapidamente. E não foram os únicos. Outras famílias também sofreram muito ao morar lá. Passado mais um tempo, mudou-se para a frente da nossa casa uma senhora, amiga de infância da minha avó materna. Como ela era sempre muito carinhosa com todos, desde pequenos nos acostumamos a chamá-la de avó. Foi um período agradável, pois meu irmão e eu já não precisavam mais ficar dentro de casa sozinhos enquanto os meus pais trabalhavam. Com toda essa situação ficando cada vez mais perturbadora, a minha mãe intensificou suas orações dentro de casa. Teve uma certa noite, enquanto orava, sentiu uma presença perturbadora. E quando olhou para frente, lá estava aquela entidade sinistra. As luzes começaram a piscar enquanto aquela coisa olhava para baixo. e teria dito que aquela casa era a dele e que todos nós deveríamos sair de lá. Dito isto, ele desapareceu como fumaça bem na frente dela. Então as luzes pararam de piscar e tudo voltou ao normal. Por um tempo, nós conseguimos passar por uma certa normalidade. O meu pai ficou extremamente satisfeito, crente que aquela coisa havia desaparecido e nós poderíamos ter uma vida normal. Mas se passou um tempo e aquela tranquilidade cessou. Teve um dia que eu estava na cozinha e abri a porta da geladeira, bebi água, então fechei e lá estava aquele ser que me encarava de forma assustadora, parecendo ter ódio no olhar. Aquilo parecia uma cena de terror. Foi o maior susto que eu tive na vida até hoje. A minha voz sumiu e eu senti como as minhas pernas tivessem amolecido. Só que daquela vez, eu consegui ver melhor aquela entidade que com certeza era demoníaca. Seus olhos eram escuros, seu rosto era em um tom amarelado escuro. No lugar do seu nariz havia um enorme buraco e ele não tinha boca. Eu entrei em pânico quando ele tentou se aproximar com aquelas mãos esqueléticas, mas eu consegui me afastar. Foi aí que ele ameaçou se levantar. Eu recuei e até encostei na pia que ficava atrás da geladeira. Eu estava sem reação, apavorado com tudo aquilo. Então, a entidade veio pra cima de mim. Eu desviei e saí correndo pro outro cômodo e nem senti meus pés tocarem no chão de tão rápido que eu corri. Eu me joguei no colo do meu pai e comecei a chorar. Ele me olhou assustado e perguntou o que estava acontecendo, mas a minha voz nem saía. Minha mãe vem do meu estado, deduziu que havia acontecido alguma coisa. O meu pai me passou pra minha mãe e foi até a cozinha pra ver o que estava acontecendo, mas não havia mais nada lá. Depois que eu me recuperei do susto, eu contei o que havia acontecido e foi nesse momento que os meus pais concordaram que era hora de sair daquela casa. Aquela coisa, aquela entidade demoníaca, nunca iria nos deixar em paz. Mas apesar disso, até então, nunca havia tentado fazer nenhum mal físico a nenhum de nós. Não demorou para os meus pais conseguirem vender a casa e saímos de lá o mais rápido que pudemos. Eu me lembro que era no mês de fevereiro de 1986 quando fomos embora. Alfitrião, passado dois dias, o novo proprietário da casa foi até nós e conversou com meu pai. Logo de cara, ele foi perguntando, me diga a verdade, o que tem de errado nessa casa? O meu pai alegou desconhecer qualquer anormalidade e o novo morador nos relatou que logo nos primeiros dias, quando atendeu seu telefone, sentiu ser puxado por uma mão e arremessado contra a parede. Sua esposa por muito pouco não foi atingida no rosto por um copo que foi arremessado contra ela. As coisas estavam cada vez piores com o novo morador. Pelo que ficamos sabendo, o novo proprietário ficou menos tempo que a gente dentro daquela casa, pois ficou temendo pela sua esposa e filho que ainda era um bebê. Enfim, esse é o meu relato. Depois de 30 anos de todos esses acontecimentos, eu ainda passo em frente àquela casa, mas hoje está bem diferente, pois já é de alvenaria. Eu não soube de mais nada e de nenhuma história de outros moradores daquela casa, mas eu nunca esqueci desses fatos sinistros que vivi durante a minha infância e início da adolescência. É impossível se acostumar com todas essas situações. E também é difícil imaginar o motivo de tanto ódio daquela entidade. Creiam ou não, esse relato é real. Eu não desejo a ninguém essa situação macabra que vivenciei com a minha família durante aqueles anos. Pois uma coisa eu tenho certeza, o que habitava aquela casa era uma entidade além da imaginação. Esse é o relato de hoje. Vocês gostaram dessa história? Vocês acreditam em tudo que foi contado? Deixem seus comentários e cliquem em curtir. Compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer e valoriza o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.